Chega de tristezas Chega de chorar em vão Jesus te libertou Das trevas te livrou Pro reino da luz te transportou Chega de obstinação Chega de ferir o teu irmão Jesus curou teus machucados Não há o que fazer Aceite o seu amor Teu amor curou minhas feridas Com tua água pura me lavou Com teu santo sangue Me perdoou Eu sou Eu sou grato ao meu Senhor Eu me alegro no meu Salvador O Senhor é meu libertador Pois me perdoou O Senhor com o seu amor Me restaurou O Senhor com o seu amor O Senhor com o seu amor